Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Hoje é a nossa oitava mini-aula sobre a Idade Média. Hoje nós vamos falar sobre a Sociedade Feudal. A Sociedade Feudal foi definida pelo arcebispo de Lyon, Abogardo, como uns rezam, uns guerreiam e outros trabalham. Abogardo viveu no século IX, na França. Então, naquela época, já tínhamos uma sociedade corrente que vai formar o tecido social da Europa, que vai formar a civilização ocidental e que terá como pilar a Santa Igreja Católica. Então, nós temos aí uma sociedade orgânica. E o que é uma sociedade orgânica? Que nós falamos tantas e tantas vezes por aqui. É uma sociedade de obediência, de hierarquia, de funções, de dependências, de compadrio. E, através dessas funções, cria-se as amizades, se produz o compadrio de dependências, de cooperação, um compadrio entre as famílias. E, além de tudo, claro, nós temos a questão do santo temor do Senhor. Uma sociedade orientada pela Santa Igreja Católica e que tem o santo temor do Senhor. Totalmente diferente, claro, desta nossa sociedade. Se nós formos fazer um paralelo aqui, é água e óleo. Não se misturam. Nós vivemos, atualmente, uma sociedade de massas. Existente, claro, neste sistema ideológico anticatólico. A sociedade de massas, burocrática, dentro do que nós chamamos de um Estado tecnocrático, muito bem colocado pelo José Pedro Galvão de Souza, inclusive em uma obra dele. Essa sociedade, no caso, é onde é visto tudo como um protocolo. E, claro, uma sociedade anticatólica, um instamento burocrático, um instamento econômico já colocado, isso que manda na sociedade atual. É uma sociedade relativista, subjetivista, e que perdeu o santo temor do Senhor faz tempo. Faz tempo. Mas vamos analisar aqui a frase do arcebispo abogado. Uns rezam, uns guerreiam e outros trabalham. Vamos lá. Uns rezam. Ele estava falando dos bispos e dos padres. Os que estão a serviço do sacerdócio. A serviço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que norteiam espiritualmente a sociedade, os que defendem a sociedade contra as heresias, e os que mostram que a sociedade deve procurar a santidade, deve procurar os seus. Já os que guerreiam, os que guerreiam, eram os guerreiros nobres, aqueles que defendiam o reino, que defendiam a expansão do reino, aqueles que estavam a serviço militar, e os que trabalham. No caso, eram os camponeses, os que colocavam alimento na mesa das pessoas, os que cuidavam da agricultura, dos animais, da organização do reino. Então, temos essas três ordens aqui. Mais para frente, claro, teremos também a questão da entrada dos pequenos comerciantes. As trocas voluntárias, a cooperação entre os pequenos, a cooperação, ou como chamamos de cooperativismo, que também tem como cerne o compadril. É o cooperativismo que tem como cerne o compadril. E no século XI, os poderes locais já estavam consolidados e tinham muita força. Então, você tinha forças de poderes locais, você tinha duques e condes. Pessoas que eram grandes proprietárias de terras, e mandavam em suas regiões, em seus lucatos e seus condados. E eram herdeiros da dinastia carolíndia. E esses herdeiros já eram autossuficientes. O poder real, o poder central real, foi sendo enfraquecido, inclusive dentro da divisão do Império Carolíndio, o qual ocorreu após a morte de Carlos Magno. Nós falamos, inclusive, em uma das nossas mini-aulas, sobre esta morte. O Império foi dividido entre três herdeiros. O Império ia desde a França, passando pela atual Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, partes norte da Itália, partes da Áustria. O Império ficou dividido entre Luís Piedoso, com seu filho Lotário I, Carlos o Calvo e Luís o Germano. E as relações da vassalagem a partir do período feudal eram firmadas pelos grandes proprietários de terra. Como falei, esses grandes proprietários de terra, condes e duques, que tinham um poder muito grande. Já que o poder real foi sendo enfraquecido, o poder de cada região foi sendo fortalecido. Não era mais o rei que era o grande proprietário, e sim estes homens nobres que vinham dessa dinastia também. E já era colocada uma relação direta entre estes nobres e estes vassalos. E a fidelidade pessoal, o compadril e a dependência já era exercida e já estava em alta, como nós falamos. O Sucerã, o grande proprietário de terras, rico, cedia terras a um outro senhor chamado de vassalo, com menos posses. Este era responsável pelo serviço militar e outras obrigações. Ele era responsável por ajustar todas as funções dentro do feudo. Porém, o vassalo poderia ser o senhor feudal de outro vassalo. Olha só que interessante. Ou seja, aí você tinha uma cascata. Um entrega a terra para o outro, e este outro poderia subestabelecer para um outro ainda. Nós tínhamos casos que você tinha senhor feudal, com muitos vassalos, e um vassalo tinha outro vassalo, e assim por diante, criando uma rede de dependências, uma rede de fidelidade. Porém, todos tinham que obedecer o Sucerã, o principal, o grande proprietário de terras. Poderiam ser um duque ou um conde nesta questão. Porque, como eu falei, o poder do rei foi enfraquecido já. E assim vai indo. Um Sucerã, um senhor feudal, outros vassalos. Um Sucerã podia ter muitos vassalos. E quanto mais terra, mais poder. Por exemplo, um rei poderia ser um grande Sucerã. Um grande Sucerã. Um duque dono de uma grande quantidade de terra regional teria que ter um ducato. Dentro desse ducato, tem um monte de vassalos, vassalos uns dependentes dos outros. Assim por diante, um conde, com grande quantidade de terras, formando um condato. Um nobre. E esses títulos de nobreza eram colocados pela Santa Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia da função da Santa Igreja Católica naquela época. E assim começa a se formar o Ocidente. Com pequenas sociedades regionais, pequenos feudos nesta região que nós estamos vendo, da França, até na região da Áustria. Passando por regiões Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, partes da Itália. Essas nossas mini-aulas nós vamos centrar nessas regiões que fizeram parte do Império Carolíndio. É claro, na segunda temporada, nossas mini-aulas, vamos falar de outras regiões da Europa. É uma sociedade orgânica, agregadora e de fidelidade, de cooperação. É isso que nós temos que colocar. E para essa dependência valer, essa dependência entre o Susserano e o vassal, era necessário um passar a terra para o outro, mas não era feito através de um cartório. Não existia um cartório, um cartório burocrático lá, você pegava a senha, ficava na fila. Não, não existia cartório naquela época. Como se fazia essa passagem? Era feito um rito. Um rito. Um rito feito em uma catedral, em uma igreja, conduzido por quem? Por um bispo. Para vocês verem o papel da Santa Igreja Católica naquela época, o papel central. Tudo precisava estar perante os olhos do Senhor. O vassalo se ajoelhava com sua cabeça descoberta, sem armas, com as mãos juntas, assim, prontas para serem acolhidas pelo Susserano, que o acolhia naquele momento. Seguia se levantando, fazendo, inclusive, era lida uma passagem do Evangelho pelo bispo. E num outro momento, o Susserano entrega um objeto que vai simbolizar a terra concedida. Poderia ser uma espada. Uma espada passada entre uma geração para outra. Um anel, uma faca, um punhado de terra, ou uma lança. Esse era o juramento de fidelidade. Feito esse juramento, meu caro, já era. Já era. Já está estabelecido este laço de fidelidade, que é muito importante, porque esse laço, no caso, formou essa sociedade orgânica. Mark Bloch, um grande medievalista, um grande estudioso da época feudal, exemplificou como um vassalo francês fez o juramento em 1236 ao Sr. Feudal. Eu vou ler aqui o trecho. Mark Bloch fez um grande estudo sobre a questão da sociedade feudal, um grande estudioso feudalista. Vamos lá. Tu ouves, Senhor, que levarei a minha fidelidade quanto à tua vida e aos teus membros, quanto ao teu corpo e aos teus bens e à sua honra deste mundo. Assim me ajudem Deus e estas santas relíquias. Mark Bloch escreveu que o feudalismo originou uma sociedade em que o indivíduo não pertencia a si próprio e que os laços de fidelidade eram maiores que os de sangue. Ou seja, a fidelidade, a hierarquia, a sociedade orgânica. Bom, esta aqui é uma introdução à questão da sociedade. Nas próximas mini-aulas veremos as funções orgânicas de cada pessoa. De cada pessoa dentro desse feudo. Nós hoje demos uma introdução aqui as funções desde os militares até a questão da agricultura. Vamos ver nas próximas mini-aulas essas funções. Gostou desta mini-aula? Temos outras. Assista. Deixar o link na descrição a nossa playlist completa aqui. Deixa seu like. Manda um vídeo adiante. Manda a playlist. Nos ajude a divulgar esta iniciativa aqui. Ajudando as pessoas. Ajudando, claro, que as pessoas conheçam este período. Chama-se Idade Média. Se precisar falar comigo alguma sugestão, alguma dúvida, siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico, Instagram arroba Observatório Católico. Temos nosso grupo no Telegram t.me barra Observatório Católico. Por lá, sempre postamos os últimos vídeos lançados aqui no YouTube. Tá bom? Faça parte do nosso grupo no Telegram. Tá bom? Reze bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.